Adicione as berinjelas na água fervente e o resultado vai te surpreender. Comece cortando 6 berinjelas pequenas, retire as pontas e faça um corte no meio assim como eu fiz. Após ter feito isso, em uma panela grande com água fervendo, acrescente uma colher de chá de sal, as berinjelas que cortamos e deixe cozinhar por 10 minutos. Após ter passado esse tempo, retire as berinjelas da água e passe para um escorredor. Agora, com a ajuda de um prato, esprema bem todas elas e reserve. Após ter feito isso, rale 3 cenouras grandes com a parte grossa do ralador ou com um fatiador de legumes. Aproveite este tempo para compartilhar o vídeo e escrever nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo, que iremos reagir com um coraçãozinho especialmente para você. Ah, e obrigado por compartilhar este vídeo. Depois passe-las para uma tigela grande. Acrescente um ramo de salsinha picado. Um pimentão verde cortado em cubinhos. Cinco dentes de alho triturados. Uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de sal. Uma pitada de pimenta do reino. Uma colher de chá de páprica doce. Três colheres de sopa de vinagre de maçã. 100 ml de óleo vegetal. E misture tudo muito bem. Você tem o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para ser baixado. Com ele você terá todas as receitas na sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além disso, você terá uma área exclusiva onde poderá favoritar as receitas que mais gosta de fazer. Vai lá na App Store ou Play Store e procure por Aquela Receita e coloque para baixar. Esse é o ponto ideal. Agora, pegue as berinjelas e recheio com essa salada que preparamos. Eu espero que você esteja gostando da receita. Compartilhe ela com os seus amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a chegar ainda mais longe. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar um e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou lá nos comentários deixar um coraçãozinho para todos que escreveram o nome da sua cidade. Até a próxima receita. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!